E no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas simples e infalíveis para você passar na prova prática de moto. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, reviews de produtos e acessórios para você passar na moto, além de ficar por dentro das notícias mais importantes sobre o mundo do motociclismo. Então se você considera esse conteúdo importante, já se inscreve no canal, são dois cliques, um para se inscrever e um para ativar a notificação. Já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações e claro, deixe seu comentário, já que como eu sempre falo, o comentário de vocês é o termômetro do canal. O comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Bom pessoal, pensando na dificuldade de quem quer tirar sua habilitação categoria A, ou seja, categoria de moto, e está com dificuldade, já foi aprovado uma, duas, talvez até três ou mais vezes, e na hora fica nervoso, não consegue se concentrar ou erra coisa simples, Eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês com cinco dicas que eu considero infalíveis, dicas que eu pus em prática, dicas que eu sempre recomendo que vocês pratiquem também, de situações que vão ajudar bastante, que eu considero infalíveis, se vocês praticarem, para ajudar vocês a conquistarem a tão sonhada habilitação categoria A. Agora a parte mais importante, depois de vocês assistirem esse vídeo aqui, é de suma importância que vocês pratiquem, porque eu já tenho a minha habilitação, eu já passei por isso que vocês vão passar, eu já passei por isso que vocês estão passando, a minha habilitação ela está aqui, agora vocês tem que garantir a sua, e como você vai conseguir garantir a sua habilitação? Praticando, exercitando, repetição após repetição, é isso que vai garantir a sua habilitação, e eu digo mais, não adianta você também ser um motociclista habilitado, você precisa ter prática, você precisa ter habilidade, você precisa ter conhecimento, e esse conhecimento vocês só vão adquirir praticando. Para essas 5 dicas aqui, eu vou considerar que vocês já conhecem os comandos básicos de uma motocicleta, mas se vocês não conhecerem os comandos básicos, os comandos fundamentais, importantes de uma motocicleta, na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar um link para o vídeo aqui, que é onde eu falo, onde eu mostro de forma prática, os comandos básicos de uma motocicleta. Então, depois de assistir esse vídeo, que vai estar aqui na descrição, vocês voltem aqui e assistam esse vídeo aqui, e depois coloquem em prática. Vamos lá? Então sem delongas, vamos às dicas. Dica número 1, mantenha sempre as pernas bem presas ao tanque durante o percurso. Você pode não perceber isso, mas o examinador observa isso durante a sua avaliação, e com certeza ele vai tirar ponto por movimento irregular durante a sua prova, se você não estiver com a perna bem presa no tanque durante o percurso. Dica número 2, sentar bem próximo ao tanque. Eu sei que para alguns, por questões de estatura, isso é difícil, mas isso é extremamente importante. E quando eu falo sentar bem próximo ao tanque, eu falo sentar bem próximo mesmo, bem juntinho ao tanque ali. Isso porque quando você sentar bem próximo do tanque, você tem uma manobrabilidade melhor, além de você ter uma segurança e você vai ter uma flexibilidade maior dos seus braços durante o movimento que você estiver fazendo à prova prática. Então você vai ter mais equilíbrio, mais segurança, e vai melhorar a sua manobrabilidade quando você está sentado bem próximo do tanque ali, bem coladinho do tanque. Dica número 3, olhar para onde você quer ir e não para onde você está. Vocês com certeza já ouviram aquele ditado, a moto te leva para onde você olha. Se você olhar para frente, mais além, você vai justamente para esse local. Agora se você olha para baixo, para o seu umbigo, para o chão, você vai para o chão. Dica número 4, quem comete esse tipo de erro geralmente é quem mais anda de moto. Quem está aprendendo, quem está em busca da sua CNH e é iniciante, não costuma cometer muito esse erro não. Então vamos lá. A dica número 4 é para você manter sempre o pé apoiado no estribo. Pessoal, quando eu falo para ter o pé apoiado no estribo, você tem aqui o estribo e tem o freio. Em vez de manter o pé apoiado aqui, ele costuma manter o pé flexionado aqui. Pessoal, se você fizer uma curva, você vai perder a sola do pé se você estiver fazendo isso aqui. Outro erro muito comum é manter o pé no estribo e o outro no freio. Aí você está andando e ao mesmo tempo pisando no freio. Pessoal, durante a prova, manter o pé flexionado no estribo é falta. Você pode ser reprovado. Manter o pé apoiado no freio durante a prova prática também é falta. Você vai ser reprovado. É como se você estivesse acelerando e ao mesmo tempo freando. A luz de freio da sua motocicleta lá atrás, ela vai ficar acesa. O examinador está lá atrás te observando e ele vai tirar ponto de você. E ainda mais se você estiver persistindo no erro, mantendo o pé flexionado no freio e com o pé acionado no estribo. É reprovação, pessoal. Então, dica número 4, manter o pé sempre certinho no estribo e não, nunca, jamais, manter o pé flexionado no freio. E por último, a dica número 5, não menos importante. Sempre lembrar de acelerar nas retas mais importantes. Então, quando você sai dos cones e você pega a prancha, você tem que acelerar um pouquinho, levemente. Quando você sai do 8 e vai pegar a reta ali, onde você vai passar a terceira, segunda, primeira marcha, vocês também têm que acelerar levemente, suavemente. Para que a moto não perca força e para que você também tenha condições de passar a marcha durante a saída do 8. E para quando você estiver entrando na prancha, vocês tenham um pouco mais de estabilidade. Mas lembrando, é para acelerar suavemente. Para que vocês possam fazer o percurso com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais firmeza. O que é importante para você, motociclista, que está em busca da sua habilitação. E para você que acabou de tirar sua habilitação recentemente e entender, é que a CNH é somente uma validação perante a sociedade e as autoridades que você está apto para pilotar ou para você conduzir uma motocicleta. Só que isso não garante que você é um motociclista experiente. A experiência vem com a prática, a experiência vem com o dia a dia, a experiência vem com as dificuldades e com a sua capacidade de superar aquelas dificuldades durante a condução da sua motocicleta. Eu não estou dizendo aqui que isso aqui não é importante. Isso é importante. O que eu sempre digo, o que eu sempre indico aqui, é que você tenha os dois. A validação perante a sociedade, perante as autoridades. E que você tenha a competência prática, a experiência, que você tenha a habilidade de ser um piloto consciente, responsável e cada vez melhor na condução da sua motocicleta. Pessoal, esse foi mais um vídeo para o Brasil em Duas Rodas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve no canal. Como eu sempre falo, são dois cliques. Um para se inscrever, um para ativar a notificação. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações. E claro, deixe seu comentário, já que como eu sempre falo, o comentário de vocês fomentam vídeos bacanas como esse aqui. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição também o vídeo do Guia Completo de Cuidados Indispensáveis para a sua moto. Do blog do Brasil em Duas Rodas, www.brasilduasrodas.com E do e-book gratuito Mecânica Básica de Motocicleta. Todos eles vão estar aqui na descrição do vídeo, pessoal. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho